É amigos, eu entrei na internet e os 50 primeiros posts que eu via era sobre Kratos no Fortnite, só tinha isso na minha timeline. Você sabe aquele meme que tá o Homer dos Simpsons no bar, todo mundo falando de um assunto e só ele não sabe o que tá acontecendo? Basicamente eu me senti assim quando eu entrei, eu queria entender o tanto porquê, o tanto alvoroço com Kratos no Fortnite e o porquê que tinha gente bolada com isso ao mesmo tempo e eu descobri. E é uma coisa que eu achei meio escrota, meio bobo, sabe? Pra mim não é nada demais isso aqui. Vamos comentar sobre isso aqui, sobre Kratos no Fortnite, o que está acontecendo, o porquê que tá só tão falando disso hoje, tá praticamente parando na internet e porquê isso foi genial, véi. Vamos comentar um pouquinho sobre isso aqui e se você quiser concorrer a um Cyberpunk 2077, muchachos, acesse o link na descrição, é de graça, pra você participar é muito fácil e a gente vai mandar aí no dia do lançamento, se você for o vencedor, então clica aí no primeiro link pra poder saber mais, muito rapidinho. Deixe seu like também, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo aí com os seus amiguitos e vambora pro vídeo. Cara, primeiro antes de a gente falar do Kratos no Fortnite, a gente precisa falar sobre a Epic Games, que basicamente é a detentora de Fortnite. Fortnite foi um jogo que conseguiu chegar no topo de uma forma incrível, sabe? Porque eu lembro que na época tava todo mundo jogando PUBG e eu experimentei o Fortnite pra ver como é que era e muita gente falava, ah, é jogo bobo, jogo infantil, pá, 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 né? E depois, a maioria que não falou isso, hoje joga Fortnite ou jogava. E o jogo, ele acendeu de uma forma insana e passou a play no Osborne Grounds, com certeza, e hoje, eu acho que é o jogo mais jogado, né? O multiplayer, o jogo online, talvez mais jogado. Acho que ele já passou League of Legends. Mas enfim, tá no top, tá no top. E uma coisa que a gente não pode negar, tipo, eu não jogo muito Fortnite, eu joguei um pouquinho e, tipo, eu devo estar mais de um ano já sem jogar Fortnite, e olha lá. E uma coisa que a gente não pode negar é que o jogo em si, né, a Epic Games, ela sabe como atrair público. Ela sabe como fazer propaganda. Ela sabe muito bem fazer isso. Ela é uma empresa incrível nisso, cara. Querendo que você goste de Fortnite ou não, repetindo. Cara, pra você ter noção, a Epic Games, eu lembro que teve gente compartilhando, que parece que teve show de artista dentro do Fortnite, num evento muito da hora, e, tipo, muita gente compartilhando isso na internet. Eu lembro também que teve o evento dos Vingadores com o Thanos, e, tipo, Vingadores que tava mega em alta, porque era o lançamento, acho que era do Ultimato, na época, tava muito em alta, e o Thanos no jogo, tipo, atrai um público insano demais, cara. Então, o Fortnite, ele tem um marketing que é, talvez, um dos melhores marketing da atualidade. Porque eles fazem uma parada, um evento de alguma coisa pop que tá muito em alta, eles conseguem essas parcerias, até porque ele é um jogo muito famoso, e a galera fala disso, a galera compartilha. E aí tem aqueles caras que, às vezes, nem jogam muito videogame, ou conhecem pouco da indústria, e vê e fala, que legal, vou jogar isso aqui. E a galera vai jogar Fortnite. Então, pra mim, Fortnite, ele merece, né, ele faz por onde tem essa fama toda até os dias de hoje. E, seguindo essas tendências de evento, eles fizeram uma parceria, agora, com a Sony, onde lançaram uma skin, né, uma skin paga do Kratos dentro do jogo. A skin é bem bonita, se você for ver, eles têm aquela moldura, né, aquele traço artístico que o Fortnite tem, que é, assim, um jogo mais cartoon, até a barba, o desenho do Kratos. Também veio uma outra skin pra ele, eu não sei se é a mesma skin ou se é outra, eu não entendo muito o Fortnite, gente, me desculpa, mas eu sei que tem uma que ele tá com armadura, que, se não me engano, é exclusivo pra quem tem Playstation, por exemplo. Mas parece que essa skin aí, a clássica do Kratos, do God of War novo, ela é pra todas as plataformas, e como eu queria ver, o Master Chief ficou na skin também no jogo, ia ser muito louco ver isso aqui, imagina os dois tretando. Enfim, e aí ele tem o machado que substitui a picareta no jogo, enfim, né, a skin tá bem bonita, tá bem legal, e eu acho que isso aí não tem muito o que colocar de efeito, né, seguir o design artístico do jogo. O grande problema vem agora, o porquê que a galera está realmente reclamando muito sobre isso, sobre o Kratos estar lá no jogo. Bem, Fortnite, vocês sabem que o Fortnite tem as suas clássicas danças, né, é um jogo que ficou muito popular por algumas danças. E entre essas danças de Fortnite, né, existem algumas danças mais reboladas, assim, né, mexe braço, balança cabeça, mais gingado, assim, né, e essas danças aí ficam meio esquisitas no Kratos, olha aí. É, e tipo, cada hora eu vejo uma dança diferente, há muita dança que tem Fortnite, eu não conheço todas, mas cada hora eu vejo os caras compartilhando o Kratos dançando de uma forma diferente. E foi aí que começou o choro de algumas pessoas, não foi todo mundo, né, tem muita gente aí que, pô, é maduro pra isso, mas teve muita gente que ficou reclamando, cara. Ai, meu Kratos, olha o que fizeram com o Kratos, estragaram o Kratos, meu Deus, pegaram os polígonos, os polígonos digitais aí, colocaram movimentos dançantes nele, como eu sou tão triste. Pois é, muita gente, você vê, tem comentários, tem, tá dividido, mas tem muita gente comentando isso, reclamando porque o Kratos está dançando com umas danças meio engraçadinhas, que, né, quem conhece, quem já jogou God of War, sabe que Kratos é um personagem casca grossa, fala grosso, desce o sarrafo em deusizinhos, é um cara, né, um cara hardcore, mané. E aí ver ele fazendo isso no jogo é no mínimo de se estranhar para alguns fãs. Cara, é, é engraçado, eu tô achando bem engraçado ver o Kratos se dançasse, é óbvio que ele não fazia isso num jogo original, mas, cara, isso não altera em nada a história do jogo original do God of War, isso não vai mudar nada, isso é simplesmente um skin visual dentro de um jogo. Não é como se tivesse uma parceria do Fortnite com a Sony, e dentro do jogo de God of War você tivesse essas danças. Você não tem isso, isso não vai mudar em nada o jogo, é simplesmente uma parceria de ambazinhas empresas, e eles colocaram a skin lá e o Fortnite tem as danças, então o personagem dança e não muda nada, é só uma parada engraçada de se ver, e daí, mano, eu não entendo por que que tem gente, e às vezes a gente velha, reclamando que um personagem tá dançando, um personagem que ele gosta tá dançando porque é um personagem sério, né. E aqui vamos pra segunda parte, porque o Kratos nunca foi 100% levado a sério nos jogos de God of War. A própria Santa Mônica Studio adiciona ali, depois que você zera os jogos clássicos, adiciona skins, tem aquela skin do peixe lá, tem uma skin zoeira demais, e que, mano, você acha que um cara que derrota deuses ia usar uma skin de peixe, uma fantasia de peixe? Você acha? Eu acho que não, né, é só zoeira mesmo, assim como a dança. Então parece que muita gente que tá reclamando dessas danças, parece que só jogou, começou a jogar God of War pelo mais recente, e nunca jogou os clássicos, a situação tá meio engraçada porque, cara, é só um jogo, é só uma skin que não vai modificar nada no jogo, não vai alterar nada no seu jogo, e é até bem engraçado ver o Kratos usar armas dentro do game do Fortnite, além das próprias danças. É algo que, o legal que ficou aqui, é que realmente é algo que destoa muito do personagem. Eu acho que isso que ficou legal, eu achei bem divertido, embora eu nem jogue Fortnite. Mas eu acho que reclamar disso é bobeira. Na hora de compartilhar gifzinho do Kratos dançando no Natal, ninguém pensou em dancinha, todo mundo compartilhava, e hahaha, que engraçado. É, eu preciso falar que essa briguinha, né, não vai adiantar nada, porque a Sony provavelmente tá ganhando com as vendas dessa skin. Então a Sony deve tá feliz da vida que ela fez essa parceria, feliz da vida que isso tá viralizando, e a galera tá compartilhando, porque é mais gente comprando. Eu já vi vários comentários de pessoas falando, caraca, vou voltar a jogar, vou jogar, vou entrar no jogo pra pegar essa skin. Muita gente falando isso, então muita gente vê que nem joga, vai entrar, comprar, só pra ver e meter o pé, sabe? Então tá dando muito certo isso aqui, tanto pra Epic, que tá tendo seu jogo divulgado muito, tanto para a Sony, que tá vendendo, aí provavelmente ela ganha com isso, né, com o gilete da imagem do Kratos, vendendo as skins. Então tá todo mundo feliz aí, sorrindo de dinheiro, enquanto o cara tá lá chorando com a disso. Então é basicamente isso, tem muita gente com raiva da skin do personagem, dentro de um outro jogo, que não altera nada na história principal, não modifica nada, e simplesmente tá ali pra divulgar mais o jogo, e contra a partida também, o Fortnite se divulgar com base nisso. É algo que eu achei legal, particularmente, eu não vou entrar no jogo pra jogar só por causa disso, mas eu achei divertido, é engraçado ver as danças. E basicamente é isso aqui que está acontecendo. Sim, esta bobeirinha está dando um monte de discutir na internet por causa disso. Eu não sei mais, não sei se eu tô ficando velho, que tô ficando, sei lá, sem paciência, passar as paradas, eu fico olhando e falando, mano, really? Eu não sei. Mas é isso aqui a notícia, deixe sua opinião nos comentários, não se esqueça de participar lá, pra concorrer um saber punk, que é o primeiro link na descrição. Muito obrigado pela participação de vocês, grande beijo, grande abraço, eu fico por aqui, até o próximo vídeo, beijo no popô, abraços, fui.